Você ficou em mim, dentro de minha alma É que uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito presunar Te vendo acompanhada, parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado E será, do jeito que você quiser assim será Mesmo que toda vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim, a felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Deseja a tua boca sem poder beijá-la Deseja a tua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Quai, seu app de vídeos curtos